Vem brincar comigo, vem! Alexandre Maria O vício, a história de Shadow Eu sinto o Shadow, enfim Bom, é no canal O Vício Bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema de sempre Bora dar uma olhada, deixa o like, se inscreve no canal Ajuda o Negão Em 3, 2, 1, peleia Peleia! Sonic 3, o filme, chega aos cinemas em dezembro E com ele veremos a chegada do grande rival do ouriço azul Shadow Com voz original de Keanu Reeves Shadow já foi visto no primeiro trailer do longa E promete roubar a cena com seus incríveis poderes Mas afinal, qual a história de Shadow nos games? De onde ele surgiu? E como conheceu o Sonic? No vídeo de hoje, reunimos a história desse personagem Em suas primeiras aparições na franquia Sonic nos videogames Mas antes da gente começar Ah, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo Se inscrever no canal, se não for inscrito E clicar no sininho O maluco já tem até cabelo grisalho, mano Olha só, bicho Pra receber todas as notificações Daqui a pouco o Negão que tá com cabelo grisalho Vou ter que botar trança de cor cinza, tá ligado? Nossas notificações Porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia Peço também que você nos siga nas nossas redes Tanto os meus perfis, quanto os do OVício Estão aparecendo aí na tela Dito isso, sem mais delongas Bora pro vídeo Bora A origem de Shadow remonta de muitos anos atrás Ao Projeto Shadow Um projeto secreto sancionado pelo governo Sob o comando do professor Gerald Robotnik A bordo da colônia espacial Ark O objetivo do projeto era criar a forma de vida suprema Como uma arma pra federação unida No entanto, Gerald planejou usar os resultados do projeto Para encontrar uma cura para sua neta, Maria Que tinha uma doença terminal Em algum momento, Gerald fez um acordo com Black Doom Líder dos Black Arms Cujo DNA seria usado para criar Shadow, o OVício Em troca das sete esmeraldas do caos Que seriam entregues a ele Quando o cometa negro retornasse à Terra Em 50 anos Gerald, enquanto isso, criou o Eclipse Cannon Um laser que poderia aproveitar os poderes das esmeraldas do caos Para potencialmente destruir o cometa negro em seu retorno Ao acordar, Shadow começou sua vida na Ark Formou um vínculo com Maria E ajudou os pesquisadores Porém Essa parte eu vi meio que no live action Que uma vez mandado aqui pra mim E também numa pequena animação Eu acho que não sei se é de jogo Mas dá pra ver mais ou menos essa aproximação dele com a Maria Em algum momento Os detalhes de como o Dr. Gerald conseguiu dar vida à Shadow Vazaram para o governo Temendo o envolvimento de Gerald com os Black Arms O governo então ordenou que uma força de ataque invadisse a Ark E encerrasse o projeto Durante a invasão, Gerald foi capturado E todos os pesquisadores envolvidos com o projeto Shadow foram mortos Assim como Maria Que pediu a Shadow que desse a todas as pessoas na Terra Uma chance de serem felizes Pouco antes de ativar uma cápsula de escape Onde ele foi ejetado em direção à Terra A cápsula de Shadow foi recuperada pelo governo E ele foi colocado em animação suspensa na ilha Prisão Onde Gerald Robotnik foi forçado a continuar sua pesquisa sob supervisão Geralt começou secretamente a fazer uma lavagem cerebral em Shadow Modificando suas memórias para que ele acreditasse que deveria destruir a humanidade Geralt também manteve escondido um diário No qual ele encorajava qualquer um que o encontrasse e desejasse destruição em massa A libertar Shadow Geralt foi logo depois disso executado Enquanto Shadow permaneceu em êxtase Até ser descoberto pelo neto do cientista Doutor Ivo Robotnik O Eggman Shadow é despertado por Robotnik na ilha Prisão E como gratidão o ajuda em sua jornada para dominar o mundo Enquanto busca as esmeraldas do caos Shadow começa a se lembrar dos últimos momentos de Maria Robotnik Prometendo-se vingar da humanidade Shadow então encontra Sonic pela primeira vez Mas escapa Ele então se reúne novamente com Robotnik E explica a ele o legado do Dr. Geralt E da Space Colony Arc Bem como revela sobre a Eclipse Cannon Shadow e Eggman São auxiliados por Rouge the Bat Uma caçadora de Desculpa gente Perdão Eu vejo essa parte aqui Eu lembro daquele meme que mandaram já para ouvir Usando a voz do Isaac Bardavi Pô sacanagem também Que Deus o tenha Aí faz Pô mano Com a inteligência vocês fizeram Eu vou mijar na lua O meu pintão é desse tamanho aqui Foi mal gente Foi mal Desculpa De tesouros e agente dupla Que busca as esmeraldas do caos Com as esmeraldas Eggman planeja ativar a Eclipse Cannon E chantagear os governos mundiais Para cederem ao seu controle Após algumas batalhas contra Sonic É revelado a todos O verdadeiro plano de Gerald Robotnik Para destruir o planeta Usando o Eclipse Cannon Uma das aliadas de Sonic Amy Rose Implora a Shadow que ajude o planeta E ele se lembra de Maria O que faz com que a adulteração Que Gerald infligiu nas memórias de Shadow Finalmente se quebre Shadow se lembra do verdadeiro desejo de Maria De salvar as pessoas da Terra E então corre para ajudar Shadow e Sonic Controlam os poderes das esmeraldas do caos E se transformam em Super Shadow E Super Sonic Enquanto a Space Colony Ark Começa a se dirigir para a Terra Os dois miram seu poder no canhão Eclipse Shadow então se sacrifica E começa a despencar para a Terra Supostamente morrendo Com a certeza de que havia cumprido A promessa de Maria Obviamente Shadow sobreviveu Mas perdeu suas memórias Lembrando-se apenas de seu nome E uma vaga lembrança de Maria Robotnik Sendo baleada Os Black Arms então começam a invadir a Terra E Black Doom aparece diante de Shadow Manipulando-o para que reúna para ele As Sete Esmeraldas do Caos Em algum momento durante sua jornada Para encontrar as Esmeraldas do Caos Black Doom dá visões a Shadow Onde ele se lembra que havia quase morrido antes Lutando com Super Sonic Ele também descobre quem é Gerald Robotnik E que Maria Robotnik morreu pelas mãos dos humanos Depois de reunir todas as Sete Esmeraldas do Caos Quando está prestes a entregá-las para Black Doom Shadow é interrompido pela chegada de Sonic Emi Rose, Knuckles, Tails, Rouge e Robotnik Que acusam Black Doom e seus Black Arms De serem demônios tentando destruir o planeta Black Doom responde que ele está ali para salvar a humanidade Em vez de destruí-la Explicando que a ignorância dos humanos Será o fim da espécie E que por isso trará a ordem Transformando-os em fonte de energia para os Black Arms Shadow fica chocado com o plano de Black Doom Que em seguida usa o controle do Caos Para teletransportar o Cometa Negro para o solo da Terra Para piorar ainda mais o estado de choque de Shadow Black Doom revela que ele foi criado a partir de sua força vital Shadow decide então que será o protetor da Terra E se coloca contra Black Doom Mas o vilão controla sua mente Várias telas cercam a sala com uma mensagem pré-gravada De Gerald Robotnik Revelando que o corpo de Shadow Pode resistir aos poderes de Black Doom E que o Eclipse Cannon foi criado para destruir o Cometa Negro Shadow usa as Esmeraldas do Caos e se transforma em Super Shadow Finalmente conseguindo derrotar Black Doom Após isso, ele usa o controle do Caos Para teleportar o Cometa Negro para a frente do canhão Eclipse E explode o cometa Destruindo-o de uma vez por todas Shadow então faz uma última visita A Space Colony Arc, seu antigo lar Ele olha para uma foto de Maria Robotnik E Gerald Robotnik E se despede de sua vida passada Bom galera, é isso Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixa o seu like aí Porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou Caso ainda não seja inscrito nesse canal Peço por favor que se inscreva E também acesse o nosso site OVICIO.com.br Se não me engano Beijo vocês numa próxima Valeu Valeu Bom gente, tá aí Esse daí foi o canal do OVICIO Eu já sou inscrito no canal dele Lembrava, cara Eu já devo ter visto algum vídeo aqui Antigo dele Não lembro se no canal Ou De repente até em off Porque tem vezes que eu vejo alguma coisa em off também Mas enfim Tá aí o vídeo da história de Shadow Interessante e triste ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo tem essa Meio que redenção dele Por assim dizer Enfim Filho da mãe também Aquele Robotnik lá O primeiro no caso Mas enfim Tá aí pra vocês Espero que vocês tenham curtido E mano Tomara que o que eu vi aqui Aconteça no filme Em dezembro Pode ser Até de repente Ser uma adaptação Não necessariamente igual Mas que lembre isso daqui Que não fuja muito Tá ligado Ou se De preferência Que seja desse jeito Mas enfim Mas muito bom Cara Muito bom Vai ser muito da hora Ver o Sonic e o Shadow Se transformando em Super Saiyan Ou quer dizer Super Sonic e Super Shadow Enfim Bom É isso gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Meu reaction Vou deixar o link na descrição Até a próxima E valeu Alexandre O homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito Amigos e família Amigos e família